Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, quarta-feira, é dia que eu respondo a dúvida de alguém e as pessoas estão perguntando muito sobre a questão da Ehring. A Ehring que nesse último mês dobrou de valor, ainda mais agora com a oferta do Grupo Soma, que já foi aceita, vai ter uma combinação de negócios. E a gente vai ver que ela muda um pouco de perfil, inclusive aquela pessoa que busca dividendos com a Ehring, na minha opinião já tem que pensar em mudar de empresa, já tem que mudar de ação, porque ela vai parar de ser uma boa pagadora de dividendos e eu vou mostrar isso nesse vídeo de hoje. Então, se você gosta do nosso canal, curta o vídeo, se inscreva também no canal e avise aos amigos aí nas mídias sociais, porque é importante para a gente subir cada vez mais. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui para dar uma olhadinha nos números da Ehring no Guinness Pro. E vocês vão ver que justiça seja feita, ela não estava nos melhores momentos, até por causa do Covid, afetou muito o mercado de varejo, mas mesmo a gente olhando aqui de 2014 a 2019, a receita já vinha em queda, o resultado bruto já não era dos melhores, aqui o lucro líquido da empresa teve uma queda também. Então, a gente vê que a empresa já não estava nos seus melhores momentos, mas ela sempre teve uma dívida líquida mais ou menos controlada e ela sempre distribuiu bastante dividendo para os seus acionistas, sempre gerou lucro nesse período todo. E a gente vê aqui que em 2018 ela tinha pago 70 centavos mais ou menos, 2019 já tinha passado de um real. A expectativa era que em 2020 ela pagasse mais ainda e em 2021 ela voltasse para esses 1,50 caso não houvesse Covid. Então, quer dizer, é uma empresa que distribui grande parte dos lucros que ela tem na forma de dividendos. Se a gente olhar aqui o payout dela, hoje ele está baixo, em 20,9%, porque teve o problema do Covid, mas ela sempre pagou muito, ela sempre pagou perto dos 100% de lucro em termos de dividendos. Talvez um pouquinho menos, mas ela sempre foi uma ótima pagadora de dividendos quando você olha ali os indicadores dela. A grande questão é a seguinte, De um tempo para cá, a empresa estava em queda em termos de resultado e ela ficou barata. Só que ela ficou barata, mas ela também não entregava resultado. Então, algumas pessoas, inclusive como eu, não gostavam muito da empresa. Só que ela começou a virar alvo de algumas empresas que estão querendo crescer os seus negócios na forma de aquisição. E aí ela teve uma proposta do grupo Arezzo. Isso foi no dia 15 de abril. Então, no dia 15 de abril, o que a Arezzo fez? A Arezzo ofereceu uma proposta que não foi pedida pela Ehring, quer dizer, eles não estavam negociando, foi uma oferta hostil. Essa oferta hostil, em termos de combinação de negócios, falava o seguinte, a proposta que não foi aceita da Arezzo. É a incorporação de ações da Ehring, de forma que os acionistas da Ehring, ao término do processo, receberiam 26 milhões de novas ações ordinárias da Arezzo, o que representa, nesta data, 21,17% do capital, 0,1686 de novas ações ordinárias, além de uma parcela em dinheiro no total de 1 bilhão 290 milhões de reais por cada uma das ações Ehring que existem. Então, vamos dar uma olhada aqui quantas ações Ehring que existem. 162 milhões, então a gente estava falando de 1,290 dividido por 162,530. Então, quer dizer, alguma coisa em torno de 8 reais por ação, além de 0,1686 da Arezzo. Então, vamos pegar aqui e ver quanto é que está a Arezzo hoje. 76,24. Você vê que eu estou gravando aqui no dia que a soma conseguiu, enquanto a Ehring subiu. A Arezzo que perdeu essa disputa acabou que está caindo. Mas 76,24 vezes, vamos só relembrar ali o número, 0,1686. Então, R$12,85 mais aquele R$7,94 em dinheiro, dava em torno de R$20,79. A ação estava em 80 e pouco, dava em torno de R$21,22. E a Ehring não aceitou, a gente ainda não sabia que ela estava negociando com o grupo Soma. Provavelmente a Arezzo já sabia, por isso que fez aquela oferta hostil. E aqui tem um acordo de associação com o grupo de moda Soma. O que vai acontecer nesse acordo de associação? A Soma, para quem não sabe, é o grupo que tem a Maria Filó, a Farm e algumas outras lojas de moda femininas também. Agora me falta o nome da outra. Ah, a Animale. Sim, lembrei. Então, são essas três as principais, mas ela tem oito marcas no total. E, além disso, ela acaba ganhando essa disputa contra a Arezzo. A Arezzo, ela é uma marca de sapato, que tem a Arezzo, a Schultz, aquela, Ana Capri também, mas ela entrou no ramo de vestuário adquirindo a reserva no ano passado. Então, é uma empresa que está querendo crescer para o vestuário também, tentou pegar a Ehring e acabou não conseguindo. Pelo menos não por enquanto, vocês vão ver o porquê. Bom, a incorporação de ações, vai ser criada uma nova empresa para fazer essas incorporações de ações. Vamos para os valores. R$9,63, mais do que aquele R$7,94 da Arezzo, por ação da Ehring, além de 1,625107, ação ordinária de emissão do Grupo Soma. E aí, a gente vai ver aqui o que aconteceu com as ações do Grupo Soma. Olha só, uma queda forte aqui. Quando eu fiz o cálculo antes, estava em R$13,00 e alguma coisa. Agora já está em R$12,95. Então, mesmo assim, R$12,95 vezes... R$1,625107. Isso dá R$21,00 em ações, mais os R$9,63 aqui em dinheiro. Isso dá R$30,67. Equivale a Ehring, nesse preço de hoje. Quanto que está hoje a Ehring? Deixa eu dar uma olhada aqui. HGTX3. Agora ela está R$28,22. Então, ela ainda está com desconto. E por que eu falei por enquanto? Porque ainda existe uma possibilidade de Go Shopping. Que é isso aqui. Na hipótese de descumprimento da obrigação de exclusividade, porque o Grupo Soma assinou uma exclusividade, tem uma multa devida de R$250,000,00. Recentemente, a gente viu que a Sera Educacional assinou com a Laureate uma oferta também de exclusividade, e aí a Anima Educacional acabou entrando no meio do processo, pagou a multa de R$180,000,00, e ainda ofereceu um valor maior que a Sera Educacional não conseguiu cobrir. Então, quer dizer, pode ser que a Arezzo cubra essa oferta, embora o mercado já tenha mostrado com a queda da Arezzo e com a queda da Soma e a super alta da Ehring, já mostra que é um valor que o mercado considerou alto, pelo menos para a Soma, tanto que as ações da Soma estão caindo. E, além disso, vai ter direito de recesso, que não significa muita coisa agora, porque a Ehring está negociando acima do valor patrimonial, o valor patrimonial de R$9,98, então ninguém vai querer sair no valor patrimonial. Isso é um direito que existe lá na Lei das Ações. É a lei bem antiga que remonta lá da década de 70, isso é uma obrigação das empresas, quando ela muda o objeto social, quando ela muda a composição da carteira, quando são novos acionistas majoritários, enfim, tem algumas, são 12 no total motivos que obrigam a empresa a ter o direito de recesso, que é oferecer a recompra das ações pelo valor patrimonial, o que, no caso da Ehring, não vai importar. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque a Ehring, na verdade, vai virar empresa Soma. Todas as ações HGTX vão virar Soma. É até chato, no sentido de que era uma das empresas mais antigas da Bolsa. A Ehring vai acabar virando Soma. E aí, quando a gente olha aqui, o histórico de lucros do Soma ainda é muito pequeno do grupo. Então, a gente não tem muito como saber. Inclusive, agora, ela está com lucro por ação negativo, de menos 0,14. Então, quer dizer, o acionista da Ehring, se tudo isso for aprovado, ele vai acabar virando um acionista do grupo Soma. Então, se o acionista da Ehring, por exemplo, ele tem mil ações da Ehring, ele vai passar a ter mil seiscentos e vinte e cinco ações do grupo Soma, mas vai receber nove mil seiscentos e trinta reais à vista, pagos. Então, esse é o grande ponto. Não acredito que vai ter problema aqui para passar pelo CAD. O varejo ainda é muito pulverizado. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Então, se você é um cara que foca em dividendos, essa compra não vai ser boa. Vai ser boa porque você teve uma valorização grande da ação, você vai poder pegar um valor maior, vender e investir em outras empresas aí sim que paguem bastante dividendos. Ou você pode esperar receber esses nove reais e sessenta e três e aí depois você vai vender as ações do grupo Soma. Eu não vejo muita necessidade de você fazer isso, sabendo que esse processo até o CAD julgar e etc ainda vai demorar alguns meses, e você tem como vender quase no preço real que a gente viu, a gente fez as contas. Então, não tem motivo para a pessoa ficar esperando tanto algo que já deve acontecer de qualquer forma e que vai ter muito mais dificuldade para você lançar no imposto de renda esse tipo de pagamento, até porque ele não é um dividendo, é uma amortização de investimento. Enfim, gente, abraço a todos. Muito bom para os acionistas da Ering, inclusive tem um dos fundos lá da Z-Hard, tem muita ação da Ering e com certeza ele vai ter rendido muito bem no dia de hoje. Quando eu estou gravando, vocês vão ver na quarta-feira. E, enfim, isso é o grande legal da diversificação. Às vezes você não acredita no potencial de uma determinada empresa, mas às vezes um gestor profissional acha que ela tem esse potencial e aí você não ganha de um jeito e ganha do outro. Então, aqui eu tenho que tirar o chapéu lá para a carteira Z, nossa parte de fundos de investimento. Abraços a todos, bons investimentos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau